Como primeiro exemplo, vamos consertar uma trilha defeituosa com uma trilha boa. Temos aqui essa trilha de bateria com um pequeno defeito na execução. Nos compassos 7, 8 e 9. Vamos ouvir. É, o que que está atrasado? E aqui uma trilha perfeita retirada de um banco de grooves. Vamos ouvir. Perfeito. Vamos primeiramente selecionar este clip bom aqui e copiá-lo para o clipboard, a área de memória do computador. Agora selecionamos a parte defeituosa da trilha a ser modificada, com passos 7, 8 e 9. Vamos ao menu Process, Opção, Group Quantices. Vamos escolher aqui o clipboard como sendo a fonte de nosso material bom. Ok. Vamos ouvir. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito.